Olha, a Goiás tem pelo menos 30 concursos previstos para acontecer. O especialista vai dar dicas para a gente, para quem quer se preparar, né? E quem vai falar conosco, quem é o especialista, é o advogado Agnaldo Basso, especialista em Direito Administrativo. Agnaldo, bom dia, obrigada por atender aqui o nosso convite, porque com esse tanto de concurso, a gente tem que dar uma orientação para os concurseiros, né? Qual que é a primeira dica que você daria? Bom dia, inicialmente é importante destacar que tem vários concursos em aberto aqui no Estado de Goiás e o candidato, ele precisa se preparar lendo atenciosamente o edital do concurso, porque o edital é que vai estabelecer as regras gerais de como que vai funcionar aquele concurso, não somente a parte de conteúdo programático. Muitos candidatos, eles se preparam apenas estudando o conteúdo programático, só que é importante ele se preparar não só para a fase de prova objetiva, prova discursiva, porque concursos públicos, principalmente aqueles de carreiras policiais, nós temos o concurso Corpo de Bombeiros, que está em aberto, temos o concurso da Polícia Militar, que já aconteceu, e o concurso da Polícia Civil, que abriu agora recentemente, aqui do Estado de Goiás, e é importante o candidato, ele se preparar lendo todo o edital, porque às vezes ele tem que identificar que ele tem prova objetiva, prova discursiva, alguns concursos como segurança pública, tem a fase do TAF, que é o teste de aptidão física, tem fase psicológica, investigação social, então assim, é importante o candidato ler atentamente o edital do concurso. Quem não estuda, não está ainda estudando, Aguinaldo, normalmente quem se prepara para concurso, prepara uma vida inteira, muitos anos estudando, né? Até surgir a oportunidade. Mas aquela pessoa, por exemplo, que está nos acompanhando e falou, opa, vai ter concurso, deixa eu começar a estudar agora, dá tempo? Sim, é importante o candidato de concurso público, ele se antecipar ao edital, então assim, o ideal é a pessoa sempre se preparar com antecedência, ela pesquisar os concursos que vão abrir, e através das aberturas dos concursos públicos, ela se pautar ali no conteúdo programático, principalmente matérias como língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, são matérias basilares que geralmente todos os concursos vão ter. Então é importante o candidato estudar principalmente as matérias de conhecimento gerais, as matérias de conhecimentos específicos, para ele se preparar ali na hora que o edital for aberto, ele já ter tido um bom acompanhamento de estudo anteriormente. Por falar em conhecimento geral, a gente sabe que muitos concursos também abordam temas muito atuais, a gente está em época de política, alguns temas que são muito em alta também, questão do meio ambiente, é sempre bom estar por dentro disso tudo, né, Grão? Sim, é importante o candidato, ele está atenado às atualidades, principalmente os concursos que são aqui do Estado de Goiás, ele cobra raciocínio em relação à história, à geografia aqui do próprio Estado de Goiás, então é importante o candidato, ele está antenado aos noticiários, está antenado ao que está acontecendo, porque existem muitos conhecimentos que é cobrado, conhecimentos gerais aí que envolvem os concursos públicos, principalmente quando ele vai se preparar para a prova objetiva e até mesmo para a prova discursiva, porque tem muitos concursos que cobram a redação, a pessoa tem que saber discorrer, ela tem que saber escrever ali o conteúdo.